Oi, oi, pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no zoológico junto com o Giancoffi. Oi, gente, tudo bem? E eu tô afogada! E tem dois inscritos aqui com a gente, que é a Leticinha e a Lalazinha. Então, um beijo pra vocês. Então, né? Hoje nós vamos aqui no zoológico. Ok, gente, ignora que eu tô com um peso de riso aqui. Ela tá com tosse. É porque passou um montão de bichos. Passou cavalo, passou tartaruga aqui, gente, se a gente tem ideia. Eita, a menina subiu. E apareceu, apareceu. Apareceu, ela é fantasma. Ó, vamos entrar aqui, ó, quanto é que tá? Criança, 12 reais, adulto 15. É, vamos lá. Especial estudante, eu sou estudante, eu pago 10. Vamos pagar aqui por uma pessoa invisível. Ah, tá bom. Ok, né? Deixa eu pagar aqui. Vamos passar. Vamos invadir também, não quero nem saber. É, ninguém tá aqui na recepção. Então, ó, aqui tem um cara apaixonado. Olha aqui, tá apaixonado, hein? Eita, tá mesmo? Tá mesmo? Olha os olhos, gente, olha os olhos. Eita, olha aqui tem um lagarto, lagartixa. Pois é, é uma lagartixa. Deixa eu falar que eu tô gravando. Tá, então vamos conhecer esse zoológico aqui, gente. Meu Deus. Ó, eu quero começar aqui pro lado da comida, né? A Natasha adora comida. Eu também. Claro. Nossa, quem escreveu o cartaz dessa comida, olha, tá de parabéns. Nossa, é, que língua é essa? Parece eu escrevendo que era criança. Ok, não tem ninguém pra atender. Eu vou me enfiar ali dentro daqui a pouco. Eu também. Vamos invadir, vamos... Aqui é a porta, 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 porta. Aqui, vai, vai, vai. Ai, eu quero... Quem quer a comida? Não tem o que comer aqui, acho que já acabou a comida. É, eu acho que levaram a comida, por isso que não tem nada. É. Olha, gente, aqui tem uma linda família. Uma mãe, uma criança. Nossa, ela se mexe! Pois é, que realista. Aí eles começam a dar e aí... Ó, escrito aqui dizendo like no vídeo. Isso aí, gente. Isso aí, like fantástico. Aqui tem dois banheiros, vou fazer um tourzinho pelo banheiro, aquelas blogueirinhas. Não entra aí, hein? Não entra aí, vou ficar de fora. Não vou entrar, não. Gente, deixaram as pias ligadas aqui. Que isso? Estão gastando água. Ok, gente, vamos lá conhecer zoológico, que a gente tá só enrolando aqui, né? A gente tá conhecendo o banheiro, né? Tipo... Gente, tem um leão andando ali. Isso é normal aqui, né? Só pra... É normal. Deixar claro, é normal aqui nesse... Meu Deus. Aqui tem mais o quê? Aqui tem mais comida. Tem mais... Isso aqui é sorvete. Ó, vamos ver o que tem aqui. Vamos ver junto com esse lagarto. Tem um pônei seguindo a gente. Tem um pônei. Meu Deus. Aqui é o quê? É os... É os... Aqui é os lagartos e cobra. E as crobas. Cobra. As amigas. Vamos ver. Ó, tem um ali. Tem um ali. Olha que fofinho, gente. Mentira, é muito feio. Eita, inscrito caiu lá. Meu Deus, gente. Salve, inscrito. Salve, salve, inscrito. Ah, tá. Ela já saiu, ela já saiu. Nada de passar aqui. Olha que eu vou te empurrar lá dentro, hein? Ó, o quê que tem aqui? Ah, aqui é um monte de bicho. Vamos ver. Aqui tem um caramujo. Tá bom. Aranha, eu não vou nem chegar perto. Ah, eu não gosto, gente. Eu tenho pavor de aranha, Cristo. Olha a boboleta. Legal que a boboleta tá tipo... Ela pode fugir daqui, tipo, a qualquer momento. É, é verdade, gente. É verdade. Só que ela sai voando, gente, tipo... Olha o sapo, que fofo. Eita, que sapo estranho, dá medo de ele pular. O quê que tem aqui? O quê que é aqui? Deixa eu ver. É um... O que é isso aqui? Ah, é mais lagarto. É lagarto isso? Eu acho que é, é um bicho feio. É um bicho feio, coitada. Aqui tem sapinhos. Ou eu ia falar que era barata, não tem nada. A gente não viu alguma coisa aqui. Ah, tanto faz. Vamos lá pro próximo. Vamos lá pro próximo. Eita, que tem ursopolar. Let it go, let it go. Tá bom, então. Aqui é o quê? Deixa eu ver. É o tundra. O que é um tundra? Eu acho que é um... Uma espécie de lobo, né? Um lobo das neves, né? Tipo isso. Deve ser isso. Eita, o que é isso? Tem um bicho atacando a gente. Aqui tem mais banheiro, meninas. Mais banheiro. Vamos ver pra onde. Vamos pra cá. Ali é um parque aquático. Depois a gente vai nele. Aqui é... Aqui da... Ah, tá. Aqui é o mesmo. A gente já viu. Ah. Gente, o bicho tá atacando a gente? Então, a gente tem que correr, hein? Né? Aqui é o quê? Ah, o canguru! Ah, é o canguru. Ah, eu vou subir aqui em cima que é melhor de ver. Cuidado, hein? Que é tipo... É, cuidado que tu cai, viu, Natasha? Caiu, né? Cuidado aí, viu? Gente, olha que agorou que bonitinho. Eu vou pular na piscina. Ah, tem outra... Meu Deus! Quase que tu cai na piscina. Jankoff. E não é piscina, é a parte dos... É a do golfinhos. Olha que dá de sentar aqui pra gente assistir os golfinhos. Ih, que fofo. Olha que bonitinho, ó. Meu Deus! Eita, a escrita caiu lá. Gente, esse parque não tem segurança. Sério, esse zoológico. Olha, aqui tem tipo um peixe. Deixa eu ver. Ai, socorro. Pera, dá de embaixo. Acho que não, acho que é só pra sentar aqui mesmo. Um pinguim! Um pinguim! Um pinguim! Eu caí. Eita, se assustou. Ah, aqui dá de ver melhor. Deixa eu ver. Ah, é só peixe. É uns nemo. É uns nemo da vida. Vamos ver. Ai, parquinho. Eu quero ir no parquinho. Pet in Zoom. Eu tô no parquinho. Aqui tem coelho. Eita. Tu tá invadindo, hein? Tu tá? Eu acho que eles não me matam. Ai, que fofo. Eu já tive um coelho. Mas eu morreu. Eu nunca tive. Gente, eu já tive um coelho. É muito fofo. Eita. Vamos ver o que tem mais pra cá. Vamos lá. Tá bom, então. Temos um cavalo aqui. Um cavalo de boa. Uma ovelha. Uma ovelha. E galinha, galinha. Eu vou ver as galinhas de perto, né? Porque... Aqui é os cavalos, mas eu tenho medo de eles. Cadê você? Aqui, ó. Aqui. Olha o cavalinho, que bonitinho. Aqui, na verdade, é a fazenda, né? Aqui o pinguim dizendo que eu sou um bebê pinguim. Ai, que fofo. Vou adotar ele. Vamos adotar, vamos adotar, vamos. É nosso agora. Ih, eu peguei um negócio pra comer. Eita. Ah, eu também tô com... Ai, que legal. Aqueles que nem perceberam que o pinguim na canta. Ok, né? Vamos ver o que tem mais pra cá. Aqui tem... O que é isso? De... Alce? Eu acho que é um alce. Ou é um bambi da vida? É, acho que é um bambi da vida. A gente já viu o que tinha lá. Pera, o que que é lá? Vem cá. A gente não viu ali. É, eu acho que ali não viu. O Jacob ficou perdido. É, acho que... Aqui... Ah, é os tigres. É os trig. É os trig, trig. Trig. Trig, trig. Ela fala, três fadas de trigo. Para. Eita, Maria. Meu Deus. Eu vou morrer, vou morrer. Eu play junto. É, a Natasha, ela é perigosa. Eu sou perigosa. Ela é perigosa. Eu sou um panda. Gente, depois eu quero me vestir de panda. Aqui é uma zebra, elefante e girafa. Tudo junto. Porque nesse zoológico, tudo pode. É, tudo pode. Tá, vamos ver pra lá o que que tem. Porque a gente não viu. A gente já viu aqui. A gente já viu por tudo. É, vamos pra lá. Vamos cá. E a escrita tá vindo com a gente. Xa, 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 xa. Eita. Tá, eu tô gostando desse zoológico. Ah, eu também tô gostando. Olha aqui. Ah, aqui é a administração. Eu vou entrar, porque eu sou dessa. Oficina de administração. Eita. Vamos trabalhar aqui na parte. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tá. Meu Deus. Deixa eu ver se tu tá trabalhando direito. Ó, vou trabalhar direitinho. Tá, só não pisa no computador, né? Eu acho que eu já crebrei. Crebreu? Crebreu? Crebrei, crebrei. Crebrei, crebrei. Vamos lá ver o que que tem aqui mais. Ó. Ai, meu Deus. Os panda. Os panda. Os panda. Os panda. Olha eu lá, gente. Ai, eu vou entrar. Ah, eu também. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Vou tirar um print com os panda. Vou tirar print. Gente, ele print, ó. Ai, que fofo. Muito fofo, gente. Olha que ideia de brincar com a bolinha, ó. Ah, meu Deus. Eita, um filhotinho. Eita, nasceu. Nasceu. Nasceu a Natasha Panda 2. Eita, I am baby panda. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu quero. Vamos adotar. Vamos adotar. Agora a gente já tem um pinguim. É. E uns panda. Já, já a gente adota o zoológico inteiro. Bom, ali de cima é a mesma coisa. E aqui? Aqui tem foca e pinguim. Ah, eu sou uma foca. Eu sou uma foca aqui, ó. Eita, o panda invadiu aí. Meu Deus. Tem ali um hipopótamo, não? Eita, o panda sumiu. Meu Deus, o que é aquilo? O que é aquilo? O que é um hipopótamo? Ai, meu Deus. Vamos ver aqui por último, então. O que tem aqui nesse cantinho? O que é? Eu acho que é um tipo de um aquário. É. É um aquário, olha. Mas não tem peixe. Dá pra entrar no aquário? Oxe, dá. Pera. Dá até pra subir. Eu sou um peixe. Vamos subir, Natasha. Dá de subir? Dá de subir? Meu Deus. Dá pra ficar aqui. Eita, Natasha, sai daqui. Vambora, vambora. Corre, corre, corre. Tem um leão. Tem um leão dentro da água. No aquário. Ó, Jankoff, vamos lá descer esse escorrega pra gente terminar o nosso tourzinho aqui. Porque não dá de vir no zoológico. Um zoológico que tem escorregador e ficar só olhando, né? É. E, pessoal, já deixa o seu like pandástico se vocês gostaram do vídeo, né? Compartilhe. Se inscreve no canal do Jankoff, que também vai estar aí na descrição, hein? É isso aí. É isso aí. É isso aí. A Natasha vai chegar a 600 mil. E me sigam no Instagram também, que é arroba Natasha Pando Oficial. E é cunha. Fala o seu Instagram. É jankoffe.oficial. É o quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai em qual? Eu vou nesse. Tá, vai. Um, dois, três e... Já. Já. Meu Deus. Eita, eita. Eu travei. Eu dei de cara. Eu também, olha aqui. Gente, esse zoológico não tem água aqui, hein? É, tá faltando água. Muito perigoso, muito perigoso. E, pessoal, esse vídeo espero que tenham gostado. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.